Campeão por antecipação, o Ceará empata na última rodada do segundo turno, 2x2 com o Ferroviário. O Ceará saiu assustando e fez o primeiro, depois que Zé Eduardo cruzou sem ninguém para atrapalhar. Gilson se chocou com o goleiro, mas Ademir chegou lá, Ceará 1x0. Mas o Ferroviário estava apertando e veio o empate nesta falta que Babá bateu para a área e pegou o Serginho mais rápido, tocando com o lado do pé para fazer Ferroviário 1-Ceará 1. O Ferroviário aumentou para 2x1 depois do cruzamento de Serginho que Nilcinho chutou no pé do goleiro. Iosni emendou de canhota, Ceará 2x1. Iosni saiu dando piruetas para a torcida. Aí o lance mais discutido do jogo, Lula cabeceia para o alto, o goleiro Salvino do Ferrim agarra. O lance acaba em confusão e agressões e o juiz dá pênalti. Bezerra bate e faz, Ceará 2, Ferroviário 2, placar final. Bezerra bate e faz, Ceará 2x1.